Salve rapaziada, muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou trazer pra vocês a composição que eu estou utilizando a gente vai ver como ela tá no rank aí, quanto ela custa e como você pode fazer pra baratear ela, tá? Então tem algumas coisas que mudou bastante nesse meta, uma coisa que eu reparei bastante jogando pra vocês entenderem, eu não estava com uma conta jogando, tá? Mas depois das mudanças, mesmo vendo o que foi bufado, o que foi nerfado, eu senti que eu fiquei um pouco perdido eu falei, não, eu tenho que manter uma conta pra poder, eu me manter atualizado sobre como estão as cartas dos Axis o que que tá forte, o que que tá fraco, pra eu poder também fazer uma boa consultoria, né? Então eu montei uma conta pra poder jogar, né? e ter mais noção do que tá acontecendo no jogo, né? Voltar a ter noção, beleza? Eu tô com um time aqui, eu tô com esse time aqui há 5 dias, eu coloquei 40 de energia, vocês não estão vendo aqui mas eu tô com 40 de energia, pra vocês verem eu tô upando, tendo que upar aqui já tá liberado porque eu peguei uma conta que tava vazia, que tava com um time fraco, a gente tirou aí eu coloquei aqui meus Axis nessa conta que já tava com as fases liberadas, tá? Mas meus Axis estão level 3 aqui e não são esses Axis que eu tô usando, beleza? Eu tô usando o Double Anemona com Goda e o Pássaro, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aí Cara, tá muito forte, o Anemona foi nerfado um pouquinho no escudo dele, mas só nessa configuração aqui o Pássaro não foi nerfado nada nessa configuração, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês pra poder ficar melhor Vamos entrar aqui em editar Então, o Peixe Double Anemona, Nimo e Goda Só que a gente vai mostrar algumas variações e eu vou mostrar no ranking essas variações, tá? Pra vocês entenderem que não é, tipo, ah, é isso, se não for exatamente isso, não tem como chegar lá nos caras Não, cara, o que eu tô sentindo nessa Season é que, ainda mais pelos preços não estarem muito elevados O nível do jogador tá valendo muito, sabe? Você ser um bom jogador, você ser um bom player, tá contando bastante, tá bom? Então, estudem, estudem bastante o jogo Então, os dois peixes são iguais, tá? E o Pássaro, ele tem um Egg Bomb, um Black Mail, pra poder transferir o debuff do Egg Bomb Tem um Dark Swope, que também pode ser alterado E tem um Hari, que é uma carta de besta, que quando você ataca primeiro, você compra uma carta Então, como esses dois aqui tem Nimo, muitas vezes você consegue gerar bastante energia, tá? E ter esse Pássaro aqui ajuda você a ter mais cartas Porque você fica, às vezes, com muita energia e com poucas cartas E também ajuda, porque você começa a enfrentar No ranking que eu tô, por exemplo, eu enfrento 2 plantas, 3 plantas Tava até conversando com um amigo, ele tá com um time de 3 plantas E tava achando que não tava tão legal Falei, cara, tá forte, tá legal sim Aí hoje eu fui e mandei Toda vez que eu caia com 2, 3 plantas, eu mandava Aqui, ó, no ranking que eu tô, eu tô batalhando com esses caras, tá? Então, vamos lá Eu acho que eu tô num ranking legal Os tops dos tops, dos caras que ficam lá, os picas Tão com 2.510 de ranking Eu tô chegando a 2.000 de ranking Tô 1.967, eu tô 5 dias com essa conta, mais ou menos 5, 6 dias, uma coisa assim Não tem mais tempo do que isso, não Tanto é que eu tô level 13 lá no modo aventura Sendo que eu tenho mais energia, né? Pra poder upar Eu tô com 40 Então, no começo, ali, nos primeiros dias Eu gastei mais energia no modo aventura Pra poder dar uma guinada aí no XP deles, tá? Mas, vamos lá Vamos dar uma olhada aqui Olha o que eu separei pra vocês Aqui é o site que a gente consegue ver Todo mundo, né? Que tá ali, todo o ranking A gente consegue clicar aqui e abrir E eu abri até os 50, tá? Top 1 tá com esse time aqui Top 4 tá com um time que não tem nada de mais O que eu reparei muito É que o pessoal tá deixando de usar o planta Com geração de energia Pra usar o cactos que foi bufado O cactos tá ridículo, velho Tá muito complicado Quando eu pego time com dois plantas Com três plantas E eles vêm com esse cactos Três porradas Eles levam qualquer axe meu, né? Porque ele tem vantagem sobre peixe e sobre pássaro Tá? Mas eu deixei esses daqui Só pra vocês verem que não tem nada de mais É um planta comum com cactos Com october Com carrot E com vegetal bite Tá ligado? Aqui é um mid Que tem o spike Tem o chomp Tem o desarme pra tirar o speed E tem o alergic reaction E um double anemona Com goda, tá? Que a gente vai mostrar aqui Mas poderia ser um double anemona Com lã ou com piranha também Daria pra fazer Mas aqui Então a gente tem aqui O ranking 1 Tá usando esse time O ranking 8 Tá usando uma variação Esse pássaro aqui É diferente desse pássaro aqui, tá? Esse pássaro aqui Ele tem dark swap E esse daqui Manteve O double talk Então O double talk foi nerfado Aí vocês pensam Acabou o double talk? Não, dá pra utilizar E dá pra baratear o time Utilizando ele, tá? A gente vai mostrar isso daqui Daqui a pouquinho Falando nisso Não esquece, rapaziada Deixa o like Se inscreve Aqui eu tô fazendo Uma consultoria free Então só peço pra vocês Deixarem o like Se inscrever E dar uma olhada No nosso parceiro aí Praticamente um patrocinador A Ruob Se você quer depositar em Pix Em real Sacar em real Dá uma conferida lá E o legal é que eles têm Várias promoções Ao contrário de outras Exchanges Como eles querem ter Espaço Eles sempre tem Alguma promoçãozinha legal Não necessariamente Não necessariamente Não necessariamente Esse daqui Tá com LAN Bugou aqui, ó Carregou Tá com LAN Já deixa bem mais barato Isso que eu vou mostrar pra vocês Tá? Ó, esse daqui Padrãozão Eu esqueci de falar Aqui, ó Ranking 8 Ranking 11 Ranking 15 Ranking 20 Ranking 21 Tá ligado? E ranking 37 Então tem muito time assim Porque tá valendo O custo-benefício Tá valendo Eu não sei se eu vou tentar brigar Pelas primeiras posições lá Porque provavelmente A partir de um certo elo Ali vai vir um pessoal Mais pedreira E esse time Qual o problema dele? Ele é Estratégicamente Muito mais difícil Tá? Então você tem que pensar Muito bem Uma jogada errada Você ferra Toda a sua partida Todo o seu jogo Tá? Mas ele é muito recompensador Quando você dá uma Outplay no inimigo Você joga melhor que ele Beleza? Então vamos lá Como eu disse aqui Eu tô em 1967 Tô pegando muitos times Com duas plantas Com três plantas Ou então com duas plantas Um réptil Então fica complicado Eu espero que Passando aí Quem sabe dos 2100 Fique um pouco mais tranquilo Tá? A minha meta é chegar em 2200 Pra poder ganhar os 2100 De SLP Mas aí Até então Quanto que tá custando Esse time aqui? Beleza? Vamos abrir aqui um bloquinho De notas Pra gente anotar Só que eu vou mostrar Umas variações Tá? Pra poder ficar É... Mais fácil Vocês olharem aí Né? Vocês tentarem pegar Alguma coisa Aí Beleza? Então vamos lá Marketplace Deixa eu até limpar O filtro aqui Vamos do começo Vamos começar Com os aquáticos Colocar aqui 5 de pureza Porque a gente vai procurar O aquático Com goda Tá? Então a gente coloca aqui Nemo Pega o double anemona E coloca o goda Beleza? Como que ele funciona? Esses primeiros valores aqui Vocês ignoram Vou até fechar aqui Que eu já mostrei o ranking Já mostrei as variações A gente procura as variações aqui Vocês podem ver Que o valor dele É... 400 e... 483 Tá? 483 Mas esses dois aqui Estão muito baratos Provavelmente não tá vendendo mais Daqui fica Às vezes Alguém colocou por engano E compra Ou é só Bug mesmo Não faz sentido Isso daqui Então vamos botar aí Que tá 480 dólares Cada peixe Então duas vezes 480 dólares Beleza? Então vou fazer a versão dele Completa E depois vou fazer a versão Separado Beleza? O mais barato Vamos dizer assim Então por que pureza 5? Porque tem uma parte de Tem uma parte aqui de besta O que torna ele Impuro Não torna ele com pureza 6 Então ele vai ter menos speed Do que o peixe inimigo Provavelmente Né? Só se você pegar um peixe Que também não seja puro Deixa eu abrir uns outros aqui Porque aí ele tá se recusando A abrir aqui 55 de speed Tá? Um peixe Tá pesado Tá pesado Tem como ficar um pouquinho Mais barato? Tem Você tira o Goda Coloca a pureza 6 Então já que você vai ficar sem o Goda Você coloca mais pureza nele Tá? E vem aqui e coloca a lã Tá? Já com o lã Olha quanto Ficou a diferença Vamos abrir aqui A única diferença Né? Ele tem speed 57 É que ao invés de você destruir energia Você vai ter um ataque Até com mais dano Tá? O Goda batendo num planta Dá por volta de 95 98 de dano Não lembra muito bem de cabeça E essa carta aqui Se você combinar com outra carta Vai dar 110 Então Você consegue bater bem Mesmo numa classe Que você não tem a vantagem Beleza? E se você precisar enfrentar Um outro peixe Ou enfrentar Um pássaro Esse daqui vai ser melhor Porque a carta de besta Não dá muito dano sobre eles Só que você perde A parte de destruir energia Mas como a gente viu Tem gente lá no topo Com esse cara aqui Então não tem desculpa Não tem como falar Ah, só funciona se for com Goda Não Tem gente com lã E eu acabei fechando a página Mas eu também vi gente com piranha Tá? Com Ou com lã e piranha Ou com Os dois com piranha na boca Ó, com piranha fica um pouco mais caro Então vamos manter o lã Só pra gente ter a versão completa E ter a versão mais barata Possível Então Vamos botar aqui 290 290 cada um Botar 300 Vamos jogar pra cima 300 Então a gente tem aqui Já fez uma diferença No valor do time Correto? 180 dólares Por cada um Já faz uma diferença absurda E a gente já viu esse time antes Beleza? Se você perdeu Piscou e não viu esse time Volta lá que eu mostrei Que tem time com esses axes aqui Agora vamos pro pássaro É... Vamos colocar aqui Bird Vamos colocar O Egg Bomb O Egg Bomb Ele é uma cartinha complicada Principalmente pra quem tá começando Né? Eu não vou explicar aqui Eu já fiz um vídeo explicando Essas cartas aí Tá? Tem outros conteúdos pra vocês verem Então Vou entender que você já estudou mais Sobre o jogo Tá? Que você já conhece Então o Egg Bomb É uma carta muito interessante Pra iniciante É meio complicado Black Mail é ótimo Pra você poder passar Esse debuff Pro inimigo Vamos já marcar aqui A Pureza 5 Tá? Por que Pureza 5? Porque a gente vai colocar O Rabo de Besta Que é o Harry E vamos colocar O Dark Swap Então Esse daqui É o padrão Ó Bem caro o pássaro 520 dólares Vamos até já anotar aqui Pra gente poder fazer a conta 520 dólares Esse é o padrão Beleza? Esses dois aqui Baratinho esquece Se você ver um Axie muito barato Os bots não deixam passar Os bots vão lá E compram rápido Tá? Então o que que ele é legal? Ele gera carta Ele tem um dano a mais Pra você dar pro No inimigo Se ele for planta Raptor Ou Dusk Ele Traz uma possibilidade Né? De você Atacar com Egg Bomb Puxar o ataque pra você Traz a possibilidade De você puxar o ataque E devolver Então você usar o Egg Bomb Sem ter penalidade E também traz aí Estratégicamente Você poder Atacar o inimigo Mais rápido Então se tiver um inimigo lá Que você Que vai te dar um trabalho No futuro Você pode atacar ele E você também pode Atacar ele Usando o Egg Bomb Pra puxar o ataque E depois transferir Isso de puxar o ataque Pro inimigo Então as vezes Você precisa dar Três ataques fortes No inimigo Pra matar E você só tem Essas duas cartas E o Dark Swope Você usa o Dark Swope O Egg Bomb O Black Mail Deixa ele marcado E mata com o seu peixe Usando uma outra carta Ou algum outro combo Tá? Então por exemplo Quando eu fico Contra um Terminator Eu gosto de fazer isso Porque as vezes Ele se protege Tem dois ainda Tem o do cara Do meio Que ele vai ficar usando Pra poder levantar escudo Aí eu vou lá E tento dar um Backdoor Saca? E porque também O Terminator Ele consegue tirar Speed Então fica difícil Matar ele Com o Anemona Que não tem muito dano Porque tem o Goda E também fica difícil Matar com o Pássaro Porque ele tem Stun Tem bastante defesa Ele vai lá Tira o Speed Depois na outra Ele ataca primeiro Ferra a gente Saca? Então traz essa possibilidade aí Mas nada impede Que a gente vá lá E diminua o valor Desse Axe Porque esse Axe Tá caro mesmo Tá? Então como que a gente Pode diminuir? A gente pode Ao invés de ter o Dark Swope A gente viu que tem lá Só que muda Estratégicamente ele Com O Double Talk Que foi nerfado Mas continua muito bom Então já deu uma diminuída 493 Tá pesado ainda? Tá pesado ainda Aqui ó Double Talk Ignora o escudo Tanto o ataque dele Quanto o próximo Beleza? O Harry como eu falei Já é muito bom né Pra poder comprar a carta Quando você é o primeiro a atacar Lembrando que Ele não sendo puro Seu Speed é 59 Então muitas vezes Você pega um Pássaro Num time inimigo puro Que tem Dark Swope Que ele pode matar seu Pássaro Antes de você fazer Alguma coisa com seu Pássaro Tá? Então Cara Não mudou muita coisa Por causa de 20 dólares 30 dólares É melhor comprar o outro Se couber na sua estratégia Você também pode usar isso daqui Como que eu faço Pra deixar mais barato? Vamos lá Quero manter o Dark Swope Põe a Pureza 6 Coloca o Dark Swope aqui E ao invés de usar o Rabo Harry Você usa o Out Shot Tá? Que é aquele Rabo que quando você usa ele Você toma dano né Ele foi nerfado de 120 pra 110 Ele tem custo zero E você toma dano ao atacar com ele Mas ele é bom Porque aquele outro te ajudava a comprar uma carta Esse aqui evita que você gaste energia Apesar que você gera muita energia Mas é uma alternativa Você também pode botar aqui um outro Rabo de Dano Só que isso daqui vai conseguir Fazer seu jogo ser mais rápido Tá? Porque as vezes você não tem energia Você dá um ataque extra Mesmo que custe sua vida Vale bastante a pena Tanto que foi nerfada Beleza? Então esse daqui Já deu uma barateada Já caiu pra Esquece os primeiros Já caiu pra 385 Já vamos anotar aqui 385 docentos Aí você fala Mas eu quero com a carta que dá slip Não tem problema Vamos jogá-la aqui Já caiu Esquece os primeiros aqui Talvez até tenha esse Mas vamos botar aqui 354 Vamos botar 355 aqui do lado Que é uma opção também Beleza? Então você consegue fazer Com menos de mil dólares Um time muito bom Adaptado Pode não ser aquele time padrão Esse time padrão aqui Vai ser quanto? 500 Mil 1480 Então 1500 dólares Esse daqui 1500 dólares Esse daqui 300 600 900 985 955 Coloca aí Mil dólares Tá? Então Tá muito mais fácil Você entrar com um time forte Agora Com esses preços E os jogadores Estão fazendo a diferença Você ser um bom jogador Está fazendo muita diferença Tá? Então o vídeo foi esse Para mostrar essa composição aí Que eu estou usando Lá no canal Player Sem Regras Eu já postei gameplay com ela Vai sair novas gameplays Com essa composição lá E vamos ver até onde eu chego Tá? Eu não pretendo me dedicar Para tentar pegar algum top Alguma coisa Porque aí Exige muito Da pessoa Mas como eu estou com 40 de energia Eu vou me dedicar por enquanto Mas eu estou querendo tirar Para poder ficar com 20 de energia Porque 40 de energia É muito cansativo Tá? Então Espero que vocês tenham curtido aí Eu estou pensando em Trazer um vídeo Mostrando se ainda Vale a pena entrar Esse vídeo aqui Vai acabar ficando muito longo Se eu fizesse isso Já tem quase 20 minutos de vídeo Mas eu acho que foi um vídeo interessante Para a galera que quer montar um time Para saber o custo de um time top Isso daqui Eu estou mostrando para vocês Mesmo com a variação É uma variação muito próxima De Axis De times de Axis Que estão lá no top Mas aí os caras jogam muito bem E como eu disse Usar o Double Anemona com o Bird É estrategicamente desafiador Tá? É bem difícil Você tem que tomar boas decisões Beleza? E eu estou pensando em fazer um vídeo aí Mostrando o quanto que está o ROI O retorno Você mostrando Já que eu já mostrei esses dois times aqui Eu posso Se vocês quiserem Comenta aqui embaixo Trazer um vídeo Mostrando Quanto que é o retorno Deles De cada um Assim com 20 de energia E também posso trazer aí Quanto que seria Quanto que seria o gasto Para deixar essas contas Com 40 de energia E qual seria o retorno Com esses 40 de energia E também fazer baseado no Elo Porque dependendo do Elo Você ganha mais ou menos SLP Então eu posso deixar tudo Formatadinho Para ficar atualizado E trazer esse feedback aí Para vocês Mas eu quero saber o feedback de vocês Comenta aqui embaixo Para saber se eu trago o vídeo ou não Beleza? Muito obrigado pela presença Espero que esse vídeo Tenha sido interessante para vocês E tamo junto Me segue lá no Instagram Arroba Ramon Underline Cunha Valeu abraço Fui!